Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. Gente, enquanto vocês vão comprando, aí ele vai anotando o nome de vocês aqui e eu vou fazer umas previsões para o Brasil e para o mundo, por quê? Me veio um monte de visão agora, tá? E eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui as cartas, vamos lá. Vão comprando, gente, que eu já vou fazer as previsões para o pessoal aqui, né? Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas está valendo igual, todo mundo vai ser atendido aqui. Vamos lá, previsões para o Brasil e para o mundo. Fiquem tranquilos que eu já volto aqui, tá? Vou conversar com vocês. Previsões para o Brasil e para o mundo. Cigana, nos fale a verdade e somente a verdade. Vamos ver. Previsões do Brasil e para o mundo. Só de ossos. Vamos ver o que saímos aqui. Gente, é... Deixa eu só ver aqui. Tem algumas previsões que a gente nem sabe como fala, né, gente? Duvidam tanto da gente que dá até medo de falar. Meu Deus. Gente, eu botei um sutiã que não tem a alça. Ute, sutiã bem chato. Dá vontade de arrancar aqui na live esse bicho. Oh, meu Deus, que bicho mais feio. Vamos lá. Tem bastante previsões para o Brasil e para o mundo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tira aí, gente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aqui nas previsões é o seguinte. Aqui saiu assim. Lá na ilha de Marajó, a primeira coisa que saiu, por quê? A carta da montanha, para mim, saiu invertida, então eu entendi que era a ilha de Marajó, tá? Eu nem vou falar muito, por quê? Tem muita queima de arquivo. Não sei se vocês entendem. Então, vai ter muitas, vamos dizer assim, por pessoas que foram tentar ajudar. Primeiramente, o Cabrini corre perigo, tá? O Cabrini, ele corre perigo por ter tentado ajudar. E eu, gente, fui em busca da Gabi, conversei com ela, pedi para que, sei lá, pedi para que se cuidasse, né? E aí ela me falou que eles já estavam cientes disso, que eles estavam se cuidando, tá? Então, eu espero que sim, que isso realmente seja verdade e que... Só que assim, deixa eu falar uma coisa para você, para vocês, por favor, revelar um segredo aqui. Não vai falar mais para quem comprou agora, já vou, só um pouquinho. Que signo tu é? Tu é diários? É, sim. Calma aí, fazendo as previsões do Brasil e do mundo, tá bom? Gente, posso revelar um segredo aqui para vocês? Não fala nada com nada. Pois é, e tu faz o que com essa foto de óculos aqui? Tira o óculos da foto do Insta, quem sabe tu vai conseguir enxergar. Não fala nada com nada. Pois é, eu cheguei até aqui falando nada com nada. Vocês viram que vocês não prestam atenção, né? É difícil, ô bichinhos, difícil. Eu vou falar um assunto sério aqui com vocês e vocês estão ali, me atazanando e querem que eu tenha calma, respiro, ó. Gente, tem uma mulher envolvida nessa questão de Marajó. Jesus, que toma conta dessa alma. Como é que essa criatura não foi presa ainda, gente? Eu não sei o que que tá acontecendo com as pessoas que abafaram o caso de Marajó. Olha só essa aqui. Só um pouquinho. Danilo Afreitas, mesa aberta, respondendo a primeira pergunta objetiva grátis da Ciganinha Certeira. É? Aí depois tu pede pra fazer trabalho espiritual, uma pergunta grátis e um trabalho no rabo de quem te consultar. Eu vou te bloquear. Onde já se viu? Mas é um desaforo. Vai caçar o que fazer, te toca a criatura. Mas olha só que abuso, gente. É os espíritos aluitando aqui comigo, que nem diz... Bom, essa pessoa está envolvida com isso. Tem cinco pessoas envolvidas nisso. Deixa eu ver. Uma, duas... Três mulheres, duas... Não. Uma loira, duas morena e dois homens. Dois homens, tá? Isso vai vir à tona. Lembra que eu falei pra vocês, tá? Que isso não ia ficar impune. Eu não sei se... É que vocês esquecem das coisas, né? É difícil. Ano passado eu falei pra vocês, no começo do ano passado, que... Tudo que estivesse relacionado a crianças não ia mais ficar impune. Por quê? Porque era algo grave. Deus não ia mais permitir que as coisas ficassem às escondidas, tá? Então, eu vejo que isso vai vir à tona. Mas, meu Deus, vocês não têm noção do que vai vir à tona. Eu já adianto pra vocês que o que vai vir aí referente à Ilha de Marajó é bem perigoso. Por isso que eu não quero nem tocar muito nesse assunto, porque eu sei que, né, a gente coloca a nossa vida até mesmo em risco. Nossa. É engraçado porque eu fico pensando. Como é que pode, né, gente? Como é que pode? Como é que pode? As pessoas ser tão... Olha, nem vou dizer. Vamos lá. Olha, nem vou dizer. Nem vou dizer, porque se eu falar o que eu penso, eu vou presa. E não é o caso daí, né? Não é o caos daí. Amiga, tu me desaperta aqui que eu tô me afogando com a minha coleira. A frouxa? Bom, vamos lá. Gente, hoje eu falei com a mãe do Davi. Tá? E ela foi muito legal comigo. Ela me procurou. E ela me disse assim... Shai... Olha, eu tava cortando ali. Me enforcando ali na live. E ela falou assim... Shai, muito obrigado por você ter me chamado. Que lá no começo, né, quando o Davizinho desapareceu, eu chamei ela. E ela falou pra mim que ela acabou não vendo. E hoje ela agradeceu muito. E eu pedi pra ela se ela precisava. Precisava não. Pedi se eu pude orar e tal. E aí eu senti que vai vir notícias do Davi também, né? Até vou comentar com ela sobre isso. Então, queria deixar vocês avisados que eu falei com a mãe do Davi. Ela é super uma pessoa do bem. E ela falou até pra mim que... Que pena que ela não viu a minha mensagem antes. Então, assim, vamos orar pela mãe do Davi também. E vai vir notícias sobre ele pelos próximos dias. E vocês vão ficar sabendo, tá? Gente, aqui me vem também muito a questão de... Bah, mas tem cada coisa feia aí nesse Brasil que é horrível de ver, gente. Pelo amor de Deus. Vai ter um homem que ele tem um... Não sei se um programa de criança, ou uma rede social de criança, ou de desenho. Não sei explicar. Envolvido em uma polêmica bem feia, assim. Isso vai repercutir por bastante tempo, tá? Trazendo um pouquinho de agonia, assim, pra gente que está, digamos assim, assistindo de fora. Aqui me vem muito a questão do... Lua Santana, tá? Não sei porquê, mas me veio na mente uma questão de um perigo muito eminente com Lua Santana. E ele precisa se cuidar. Então, cuidado, tá bem? Gente, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos pra eu comer. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Shalini. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima.